Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para falar sobre por que resolvi emagrecer. Bom, por que resolvi emagrecer? Porque estava me sentindo feia, porque estava com a autoestima lá embaixo, lá no pé, se arrastando, falando socorro. Existem N coisas, porque eu decidi emagrecer, mas um dos maiores fatores foi a saúde. Por volta de, acho que 2013, 2012, por aí, né? Eu estava assim, como é que eu posso falar? No nível, assim, bem avançado de peso para a minha altura, né? Com 1,46 de altura. E sentia várias coisas. Sentia dor nas costas, tinha refluxo, tinha mal-estar, não gostava mais de sair, não queria se arrumar. Um monte de coisa acontecia quando eu estava gorda. E uma delas foi um belo dia, eu comecei a falar, assim, comecei a observar que meu cabelo caía muito, sentia muito cansaço, estava desanimada para tudo. Eu decidi falar para o meu marido que eu estava com anemia, que eu tinha que ir no médico que eu estava com anemia, que eu estava com anemia. Ele falava, você não tem nada. Falei, ainda mais eu vou. Aí fui no médico, cheguei lá e falei que eu queria exame de sangue para saber como que eu estava, como que eu não estava. Aí, de cara, a médica já falou que eu não estava com nada, que eu não tinha nada. Porque eu fui pelo fato de achar que eu estava com anemia e também porque eu sempre tive problema, assim, em roncar. Só que chegou uma época, assim, um determinado tempo, que o meu marido começou a reclamar muito, que ele não estava conseguindo dormir de tanto que eu roncava. E aí, isso começou a me preocupar. E eu comecei a pesquisar sobre pessoas que roncavam, que aconteciam e lá, lá, lá. E aí, acabei encontrando pessoas que chegam a ter o nível de apneia, que para de respirar, isso e aquilo. E aí, eu fui no médico, falando, para saber o que fazer, como que fazia para acabar com o ronco e acabar com a anemia, porque eu tinha decidido que eu estava com anemia. E chegando lá, a médica examinou. Aí, ela falou realmente que estava com problema, que o meu canal respiratório estava estreito. Ela explicou que quando ronca, você fica na posição e aí vai fazendo a vibração e vai estreitando. Explicou um monte de coisa. E aí, tá, tudo bem. E aí, assim, no jeito gentil dela, ela sempre falando, você tem que fazer caminhada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas ela estava falando que eu estava acima do peso. E aí, eu pedi para ela os exame de sangue. E ela falou que não precisava. E eu falei, mas eu quero. E ela falou, mas é caro. Eu falei, mas eu quero assim mesmo. E aí, de tanto insistir. Ela não queria fazer, mas ela fez. E aí, ela veio com aquela folhona grande, assim, mostrou tudo. Falou que eu estava bem. Falou todas as vitaminas. Ela falou que eu só precisava emagrecer. E aí, foi quando eu comecei a fazer exercício. Montei quase uma academia dentro de casa para fazer exercícios. assim, no início foi muito bom. Resolveu bastante coisa. Mas eu consegui só um pouquinho e depois estacionei de novo. Então, assim, entre 2013 e 2014, eu já tinha eliminado, assim, acho que uns 5 quilos. Porque na época, eu estava com 73 quilos. E aí, depois, eu continuei com, acho que com 69. Não lembro direito o quanto que... Se eu tinha baixado e depois estava voltando tudo de novo. E aí, foi quando, um belo dia, eu resolvi fazer uma sessão de coach. E aí, foi através da sessão de coach que eu despertei para a vida, né? Que eu precisava mudar em relação à minha saúde. E, assim, para mim foi muito bom, assim. Foi um despertar, foi um clique, assim, que deu, que eu tinha que ter mudança. Eu tinha que fazer alguma coisa. E foi aí que eu comecei a fazer o procedimento de emagrecer. Eu comecei a emagrecer fazendo exercício e fazendo reeducação alimentar. Mas o que que acontecia comigo quando eu estava... Que é o que eu quero falar, né? Quando eu estava com peso alto. Eu tinha problema de refluxo, porque eu comia demais, toda hora, tarde da noite. E aí, o que que acontecia? Eu... Quando eu ia dormir, eu dormia. Mas acho que, assim, chegava um tempo de uma hora, duas horas que eu estava dormindo. E eu acordava desesperada, com um monte de líquido voltando pelo meu nariz. E para depois voltar a dormir, isso demorava. Então, isso já estava me prejudicando. Sentia muitas dores nas costas. Eu não conseguia dormir direito. Eu dormia um tempo. Quando era a hora de levantar, eu não conseguia respirar. De tanta dor que eu sentia nas costas. Tinha dificuldade, assim, para caminhar. Sentia muito cansaço. Não gostava mais de fazer mais nada. Nem de sair, nem de me arrumar. Não gostava de mais nada. Não fazia mais nada, assim. Qualquer roupa para mim estava bom. Então, mas assim, no fundo, no fundo, eu estava frustrada. Eu estava triste, porque eu não era um físico que eu queria que eu tivesse, né? Então, foi por isso que eu decidi. Eu sentia muita dor de cabeça. Quando chegava nos meus dias, eu tinha uma cólica insuportável. Então, assim, quando eu comecei a fazer a reeducação alimentar, tudo isso mudou. No meu organismo, assim, eu não sinto mais cólica, igual eu sentia antes. Então, assim, em relação, assim, o que foi mais prejudicado quando eu estava com peso alto, foi o refluxo, as dores nas costas. A autoestima muito baixa, porque eu não queria fazer nada, eu não gostava de mais nada. Então, assim, estava tudo ruim, tudo ruim. Assim, para mim, nada estava bom. Outro fato, assim, que estava me afetando demais com a relação com meu marido. Eu não queria mais saber dele. Eu não falava para ele que eu não queria, mas, assim, se eu pudesse fazer de tudo para quando chegasse aquele momento e não fizesse, eu fazia. Então, assim, para mim não estava sendo bom. Então, assim, quando eu fiz a sessão de coach, que eu despertei, quando chegou na área que fala da saúde, que eu despertei, que eu tinha que mudar mesmo, isso para mim foi muito importante. E aí foi onde eu comecei. E nisso eu estou já há um ano e pouco, né? Que eu estou na reeducação alimentar e é uma coisa que eu decidi para toda a vida, né? Cuidar da saúde. Cuidar da alimentação é você cuidar da saúde, né? E é o que eu tenho feito. Eu tenho, assim, um tempo atrás eu meio que dei uma parada, assim, não fiz muita coisa, né? Mas agora eu estou voltando para continuar, para chegar ao final da minha meta e ficar sempre, né? Ter o estilo de vida, é isso que eu quero, né? Ter o estilo de vida, né? Eu já aprendi muita coisa, assim, tem sido muito bom. Eu tenho buscado muito, estudado sobre o assunto, sobre como se cuidar. Então, assim, para mim está sendo muito bom. Então, assim, é algo que eu não quero desistir. Tanto porque, assim, aqui em casa muita coisa mudou, assim, em relação à alimentação. O meu marido é muito magrinho, só que ele se alimentava muito mal também, assim, em questão de industrializado. E hoje, assim, em relação a ter mudado a alimentação, ele, querendo ou não, por algum lado ele mudou também, assim. Principalmente em relação à gordura, ele gostava de muita fritura. E isso não faz bem, nem para quem quer perder peso e nem para quem é magro, né? Muita fritura, né? Comer muita gordura. Então, isso ele já mudou, ele não gostava de arroz integral. Hoje ele já aprendeu a comer arroz integral. Apesar que hoje nem arroz integral eu como muito, né? Mas, assim, às vezes quando precisa, eu... Para mim é bom, porque, tipo assim, eu não fico naquela coisa, ah, tem que comer arroz branco, né? Porque dentro de casa só tem arroz integral hoje, né? Se vir uma visita que quer arroz branquinho, vai ter que comprar só para a visita, porque aqui em casa não usa mais arroz branco. Ele come, assim, em outros lugares come arroz branco, mas aqui em casa é só integral. Então, é isso, gente. Assim, em relação a eu ter decidido emagrecer, foi o... O topo maior foi em relação à saúde, né? Porque eu não estava feliz do jeito que eu estava, né? Eu não me sentia bem, não estava feliz, né? Mesmo pela autoestima que estava baixa, mas também porque eu não andava mais bem de saúde. Eu não me sentia bem mais. Tudo que eu comia, eu passava mal, eu me sentia mal, eu ficava pesada. Eu levantava de manhã, parece que eu não tinha dormido, cansada, fadigada, porque, assim, eu era 100% sedentária, gente. Pensa numa pessoa sedentária, era eu. Eu sempre gostei, assim, de dançar, assim. Uma época eu fazia muito isso dentro de casa. Eu ficava dançando igual maluca dentro de casa. Mas chegou um tempo que nem isso eu fazia mais. Eu não fazia mais nada, nada. Era, assim, trabalho, casa e ficar acomodada. E quando chegava aqueles momentos da ansiedade, eu comia, comia, comia. Tudo que vinha na minha frente. Eu podia estar aqui, podia estar cheio. Mas parece que tinha aquela sensação que eu precisava comer, que eu queria comer de todo jeito, né? Então, assim, olha, pra mim, gente, foi um... De todas as experiências que eu já tive, todas, assim, muitas coisas que já aconteceu na minha vida de bom, foi muito bom. Mas uma delas, assim, foi eu ter voltado, assim. Eu ainda não cheguei. Mas, assim, o que eu já alcancei, gente, eu me sinto, assim, como se eu tivesse nascido de novo. Porque, assim, tudo mudou na minha vida. Tudo, tudo, tudo. O sono. A vontade de fazer as coisas. Assim, até a alegria. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de brincar, de sorrir. Mas teve uma fase da minha vida que isso já tinha se perdido, assim. Eu não tinha mais essa coisa de brincar, de sorrir. Nem dentro de casa, né? E hoje, assim, isso tudo mudou, né? O meu marido, às vezes, eu falo as coisas pra ele, ele fica falando que eu sou palhaça, né? Eu falo, mas eu não sou palhaça. Então, assim, foi muito bom. Eu não me arrependo, assim, nem um pouco da decisão que eu tomei de emagrecer. Porque eu só tive coisa boa. Não tive nada de ruim em ter decidido emagrecer. No início, não é fácil. Eu continuo falando, não é fácil. Mas quando você decide emagrecer porque você quer ter saúde, porque você quer ter uma qualidade de vida diferente, porque você... Pra mulher, eu não sou... Eu acho que eu não sou uma pessoa tão vaidosa. Mas, gente, mas acho que pode ser a mulher mais simples que seja. Se ela vai colocar uma roupa e ela olha pro corpo dela e não tá do jeito que ela gosta, eu acho que... Existem coisas piores, mas das piores, essa é uma delas. Que era a experiência que eu tinha. De... De... E comprar uma roupa e você... Você tem o dinheiro pra comprar roupa e você gostar daquela roupa E você vem embora frustrada porque você... Aquela roupa não dava em você. Principalmente assim, eu moro aqui no Japão. E aqui no Japão as roupas são muito... A forma das roupas, a estrutura das roupas são... As pessoas magra, muito fina. Existem alguns japoneses gordinhos. Mas não chega assim ao padrão dos estrangeiros, das brasileiras que tem... Mesmo aquelas que não são gordas, mas tem mais corpo, tem mais coxa, tem mais bumbum, tem mais peito. Então, assim... Eu me sentia muito mal. Eu ficava muito triste. Muitas vezes eu chorei. Meu marido já até chorou junto comigo. Porque eu queria colocar um vestido. E esse vestido não dava em mim. E a gente ia precisar ir numa festa. E não tinha roupa que dava em mim. E a gente chorou junto. Pra mim, assim... Esse dia foi um dos piores dias na minha vida em relação à autoestima. Porque eu estava muito... Porque a minha autoestima é muito baixa. E foi um momento assim que eu queria... É um momento que toda mulher... Acho que não existe aquela mulher... Ah, eu vou pra uma festa. Pra um casamento, pra um 15 anos. Pra uma festa mais equitada. E ela não sinta vontade de querer estar bem. De querer colocar uma roupa diferente. E acho que não existe coisa pior. Você ter a vontade de colocar uma roupa diferente. E você não conseguir. Porque você não acha uma roupa que fica bem em você. Então, assim... Pra mim... Na minha fase de quando eu estava com um peso alto. Esse dia foi um dia, assim... Muito... Muito ruim. Muito ruim. Que eu não gosto nem de lembrar. Mas... Já passou. Já venci. Já teve vários... Vários momentos de colocar roupa diferente. E eu me senti bem. Eu me senti feliz. E assim... Foi muito bom. Muito bom mesmo, né? Então, é isso, gente. É... Assim... Às vezes... É tanta coisa que tem pra falar. Mas ela que tá falando assim... Às vezes que eu esqueço um pouco, né? Mas conforme o tempo eu vou falando. Mas, assim... O foco de ter voltado a emagrecer foi por isso. Foi pela saúde. Que eu não me sentia mais bem. Que eu não gostava mais de mim mesmo, né? Assim... Você se olhar e não ver aquilo que você deseja. Era frustrante pra mim. Às vezes as pessoas vão falar... Ai, que frescura, né? Mas pra mim não era frescura. Isso pra mim era muito importante. E é isso que eu quero deixar pra vocês, né? Que... Aquelas que não estão se sentindo bem... E que querem ter mudança... Busque força. Busque força porque... É... Tem... Tem coisas na nossa vida que a gente não consegue sozinha. E eu creio que uma delas é isso. É... Quem quer emagrecer... É... Eu acho que é muito difícil você... É... Não é impossível. Mas assim... Eu acho que tem mais barreira pra você conseguir emagrecer quando você tenta sozinho. Então... Busca ajuda de um médico, de um nutricionista, de um coach. Se não tem dinheiro... É assim... A gente sempre tem alguém perto que consegue nos ajudar. Uma amiga. Sempre tem alguém ao redor que tem uma alimentação diferente. Ou mesmo que não tem, mas que tenta te ajudar e que te apoia. E que acha bacana você querer ter mudança de vida. Eu tive muito isso. E graças a Deus, assim, foi muito importante na minha vida. Eu acho que se eu não tivesse pessoas pra me ajudar, pra falar, pra me apoiar, pra incentivar... Eu poderia até ter conseguido. Mas eu acho que não teria sido tão... É assim... Tão melhor como foi, né? Então... É esse recado que eu quero deixar pra vocês. Eu quero agradecer, né? Por você estar assistindo esse vídeo. E... Poder... Em algumas coisas se identificar. Ou querer se despertar. Não, eu preciso mudar. Porque, gente... Mesmo se a gente tem ajuda... Mas tudo depende da gente. Não depende do filho. Não depende do marido. Não depende de amiga. Você que tem que decidir fazer. Se você não decidir fazer, ninguém vai fazer por você. E foi o que eu fiz, assim. Meu marido, ele sempre me apoiou muito. Ele sempre... Ele nunca me cobrou porque eu tava gorda. Mas, assim... Ele... Lógico que ele gostaria de me ver. Igual quando ele me conheceu. Tanto que ele... Depois de um tempo, quando eu comecei a emagrecer. Ele falou pra mim, assim... Nossa, mãe. Eu tô me sentindo assim com você. Igual quando a gente se conheceu. Eu falei... Lógico, eu tô botando no meu corpo. Que era antes. Você vai se sentir. Porque... Olha, gente. Eu vou falar pra vocês. Eu... Eu por mim. Quando você tá acima do peso. Quando eu estava acima do peso. Hoje eu olho pra foto minha antiga, assim. Quando eu tava bem pesada. Eu... Eu era outra pessoa. O meu rosto. Parece que a minha identidade de imagem. Tinha sumido. Porque tudo vai se transformando. Seu rosto vai ficando maior. Tudo vai ficando maior. E eu me senti assim que... Hoje eu vejo que eu era outra pessoa, né? E eu creio que ele falou isso. É... Por isso, né? Tipo assim. Ele já... Ele já tinha se acostumado de estar me vendo. Que eu já tava me transformando em outra pessoa. Não era mais aquela pessoa. Não... De caráter. De... De atitude. Mas assim. Do físico. Da minha imagem. Não era mais igual quando ele me conheceu. Então eu creio que seja por isso que ele tenha falado isso, né? Mas assim. Eu me senti muito feliz, assim. De ele se sentir bem. De ver como eu estava mudando. E como eu continuo mudando, né? Então assim. É muito bom. Muito bom mesmo quando você tem o apoio, né? Então assim. Se não tem o apoio do marido, mas tem os amigos, tem dos filhos. Tem... Sempre tem alguém ao redor pra te apoiar. Pra te incentivar. Pra falar alguma coisa. E resta só você abraçar aquilo, né? Que tudo vai dar certo. Então é isso aí, gente. Não se esqueça de inscrever no canal. Dá seu like. E dá o clique no sininho lá. Pra você ver quando eu estiver chegando. E eu agradeço muito pelo carinho de cada um. Beijo. Tchau. 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 Tchau.